Gosto de você e você de mim Nunca imaginei tanto amor assim Por isso eu acho Acho, acho que vou explodir de felicidade Se você não está, não estou também Fico a lamentar se você não vem Por isso eu acho Acho, acho que vou explodir de felicidade Um amor maior não pode haver E será sempre, sempre assim Se você não está, não estou também Fico a lamentar se você não vem Por isso eu acho Acho, acho que vou explodir de felicidade Um amor maior não pode haver E será sempre, sempre assim Por isso eu acho Acho, acho que vou explodir Acho que vou explodir Acho, acho que vou explodir Acho que vou explodir de felicidade Acho, acho que vou explodir Acho, acho que vou explodir Um grande progir, um grande progir, um grande progir, um grande progir.